Carro Mendes, agora aqui na Localiza Seminovos, que tem para você o seminovo mais novo do Brasil. Neste domingo, vem para a Localiza Seminovos, porque hoje a loja está de portas abertas, com toda a equipe de vendas, esperando por você até as 4 da tarde. Vem para a Localiza Seminovos, aqui hoje tem as melhores ofertas. Olha só a primeira, até para você, aqui na Localiza Seminovos, este Onix Joy completo é 1.0, este é o 2018 por R$ 36.900, apenas R$ 36.900 e mais. Hoje, você vem para a Localiza Seminovos, tem mais um desconto ainda de R$ 1.000,00. Isto mesmo, você ainda ganha mais R$ 1.000,00 de desconto e mais. O seu seminovo na troca vai receber a melhor avaliação do mercado. Então vem para a Localiza Seminovos, mais uma super oferta. Ford KS 1.0, este é o 2018 por R$ 36.900, apenas R$ 36.900, mais R$ 1.000,00 de desconto. Isto mesmo, vem para a Localiza Seminovos, mais uma super oferta. Nissan New Mart, este é o 1.0, é o modelo S 2017 por R$ 33.900, olha só que coisa linda. R$ 33.900 e mais, hoje você ainda ganha mais R$ 1.000,00 de desconto. Vem para a Localiza Seminovos, mais uma super oferta. Voyage Trendline 1.6, este é um completasso. R$ 2.017 por R$ 38.900, apenas R$ 38.900. Vem para a Localiza Seminovos, liga agora para o telefone que está na sua tela. R$ 0800,00, R$ 202.000, hoje a loja está de portas abertas até as 4 da tarde. Mais uma super oferta. Figue a Tuno Drive, este é 1.0 em 2018 por R$ 34.900, R$ 34.900, hoje você ainda ganha mais R$ 1.000,00 de desconto. Agora para fechar as ofertas da Localiza Seminovos, nós preparamos para você este Renault Sandero Expression, é 1.0 em 2018 por R$ 36.900, hoje pessoa física ainda ganha mais R$ 1.000,00 de desconto. E mais, se for na pessoa jurídica a sua aquisição, se for no CNPJ da sua empresa, você ainda vai ter um desconto maior. Vem para a Localiza Seminovos, hoje o desconto é todo seu, não dá para perder a oportunidade. Afinal de contas, a Localiza Seminovos tem as melhores ofertas esperando por você. A Localiza Seminovos tem as melhores ofertas para você.